Galera, boa tarde, estamos aqui hoje, sábado 28 de agosto de 2021, vai fazer agora, né, 16 horas, 4 da tarde, né, gente? O que que acontece aí? Eu tô assistindo um vídeo aqui no YouTube, de repente eu recebo uma notificação, certo? No meu vídeo aí, né, de ontem aí do bug do Geobreak, né, do Uncover e como resolver, né, e aí o colega Júlio Bica, né, vive aí mandando comentário pra mim aí, eu respondo ele ultimamente aí, né, no meu canal aí, e fez a pergunta aí, tem como fazer downgrade no próprio Cydia? Aí, gente, deixa eu sair aqui do YouTube aqui, que agora eu parei de ver o vídeo da GT aqui um pouco, né, pra poder responder, esse vídeo que eu fiz ontem, ele na verdade tinha 22 minutos, certo? Esse é o ruim de fazer gravação de vídeo offline, certo? Enquanto não é uma live que eu faço aberta aqui, por causa de quê? Porque o YouTube só deixa a gente postar vídeo direto do iOS pra o sistema dele até 15 minutos, então eu tive que fazer uns pequenos cortes naquele vídeo, eu não sei se vocês perceberam que tinha hora que meu áudio picotava, eu tava acelerado demais do nada, é por causa disso que eu fazia, eu tirava algumas coisas ali fora, ali, pra não engrandecer muito o vídeo, Eu já acabei tirando 7 minutos ali, que justamente eu tava explicando como que faz downgrade pelo Cydia, então como acabou que a parte que eu cortei do vídeo, ele fez a pergunta, eu vou falar pra vocês, o Cydia tem como sim fazer downgrade, certo? E como que é isso, né, primeiro vocês tem que ter jailbreak no aparelho, né, gente, eu vou entrar aqui no meu Cydia aqui, bom, gente, é o seguinte, né, aqui o Cydia aqui, tô aqui na área aqui de repos, certo? Tem a área de alterações, que tá o app 5 unifed ali pra poder atualizar, né, que eu fiz o download dele, e tem a aba aqui de aplicativos instalados, certo, gente? Aí eu vou clicar aqui, por exemplo, vamos lá, né, e qualquer aplicativo que eu tô atualizado aqui, deixa eu ver um que não vai afetar meu aparelho, né, assim, esporadicamente, né, deixa eu ver aqui, esse 7 Remain Time aqui, certo? Ele tá aqui instalado no meu aparelho, vocês podem ver que ele tá instalado, que lá em cima, lá, debaixo da carga da bateria, onde teria o botão de instalar, tá escrito modificar, certo? Eu clicando ali no modificar, já aparece na hora aqui, vocês podem ver aqui, a opção de reduzir versão, eu clico, aí ele tá agora na versão 2.3.8, como vocês podem ver ali, ó, debaixo do nome dele, 7 Remain Time, certo? Ele tá a versão dele ali, e a versão que tem para modificar pra fazer downgrade, vocês podem ver aqui na opção que apareceu pra mim, é 2.2.7. E se eu clicar nessa opção aqui, aí, ó, aí, pra fazer, reduzir, é, no caso, reduzir a versão desse aplicativo, ele vai precisar do LibBullet, certo? Que era um aplicativo que eu usava antes com esse aplicativo aqui, certo? Com essa tweak, aí depois que atualizou essa tweak, essa LibBullet foi removida, certo? Já não precisava mais dela, mas se eu for descer a versão, vai precisar dela de novo. Então, gente, é isso aí, tem como, sim, fazer downgrade pelo Cydia de forma perfeita. Mas aí, gente, então é o seguinte, às vezes, eu não sei o porquê, tem muitos aparelhos aí na Apple, aí, certo? Como o iOS é de extrema quantidade, né, de aparelhos, né, desde lá do iOS 2, os aparelhos que já morreram de 32 bits, 64 bits que tem agora, certo? Em alguns aparelhos mais antigos ou mais novos, certo? O Cydia pode ter mais opções do que até o meu próprio Cydia aqui e pode ter menos opções. Então, se não aparece a opção aqui, existe uma tweak no Cydia que eu já falei direto aqui, que libera todas as opções do Cydia, não importa pra qual aparelho que seja, certo, gente? E como chama essa tweak, gente? É o Cydal. Eu tenho ele aqui no meu aparelho, essa tweak que tá aqui. Quem não tem ela instalada no aparelho, por favor, instalem, certo? É a repo da Julio Verne, vou deixar na descrição a repo, certo? Vocês adicionem essa repo no Cydia e instalem esse Cydal aqui, certo, gente? Ele vai liberar tudo pra vocês, certo? Olha só tudo que tem aí que ele libera no Cydia, tá aqui, ó, na descrição dele aqui, certo? Ó, instalar packages free, certo? Múltiplas conexões e downloads, tubo mod, open deb file, certo? Pra instalar lá pelo Fusa. Bloqueia anúncios, tem compartilhamento de Wi-Fi, tem muitos outros, todos os negócios aí, certo? E muitas mais opções, certo, gente? Então, tem sim essa opção. Aí, depois que vocês instalam o Cydal, o que que acontece? Você vai fazer respire no aparelho, certo? Vocês vão ir no aplicativo ajustes do aparelho. Isso pra caso, quem não, apareça a opção lá de downgrade, certo, gente? Se aparecer, não precisa nada disso aqui, não. Mas se não aparecer, vocês vão precisar do Cydal, certo? Aí vocês descem tudo e vai estar opções do Cydal aí, certo? E aí, gente, simplesmente que vocês cliquem na chave e ativam ali em cima, tá, verdinha, certo? Vocês vêm aqui e Cyd aqui, ó, e ativa isso tudo que tá em verde aqui, certo? Vou deixar a tela um pouco pausada aí, pra vocês poderem ver o que tá ativo e o que não tá ativo. Pra vocês marcar, o que tiver em amarelo é que tá desativado, certo, gente? E aí, no idioma do Cydal, Cydal language, vocês vão clicar aqui, vocês vão botar o idioma que vocês quiserem, no meu que tá português Brasil, certo? E aí, tempo limite, vocês põem padrão, app color, que vocês podem botar o que vocês quiserem, certo? Que as cores vão ficar com as fontes lá dentro do Cydal, certo? Eu deixei padrão também, né, pra ficar tudo pretinho, né? E aí, vocês olham aqui, a aba padrão que vocês escolhem aí. Eu geralmente ponho fontes, enquanto eu abro o Cydal, já aparece, já vai direto pra aba de repos lá, que é de fontes, certo? E aí, vocês podem botar o que vocês quiserem, e aí vocês marcam o resto do tupo aí, ó. Certo? Tocar e segurar pacote, vocês põem e mostrar todas as opções disponíveis. É essa aqui que, às vezes, pode não aparecer o botão lá de downgrade, certo, gente? Então, vocês têm que botar essa opção aí, certo? E depois, eles ativam tudo que tá aí, ó, em verde, certo? Eu não vou falar uma por uma, porque senão o vídeo vai ficar longo pra caramba, né? Mas aí, eu tô pausando aqui pra vocês olharem. Aí vocês pausam o vídeo, vão lá nos ajustes e marcam tudo que tá aí, certo? É tudo que tá em verdinho que vocês marcam, beleza? Pronto, fez isso tudo, né? Aí vocês vêm aqui, aí vocês olham aqui, ó, embaixo também, né? Aqui, ó. Aí, ó, opções de pacotes, usar em gratuitos, barra de progressos, vocês marcam isso tudo aí, só não marcam servidor oficial e desativar sempre comprado, certo, gente? E aí, ó, em install alert, as transportam, vocês podem marcar tudo igual tá aqui. Sai e dá o banner, né? Notificações, vocês põem como banner mesmo pra ficar igual o iOS 13 e o iOS 14. Se vocês não quiserem, notificação, vocês põem como nada. E se vocês quiserem, vocês põem, sai e dá o app banner, que vai ficar igual lá o iOS 5 e 6, que aparecia aquela notificação no meio da tela, aquela coisa chata, certo? Então, eu recomendo botar o banner só que aparece lá em cima, lá, a notificação, certo? E aí, enfim, vocês marcam aí, ó, moda o tubo, se vocês quiserem ativar, certo? Se vocês ativam, vocês podem usar em arquivos maior que 500 kb, certo? Igual tá aqui, conexões pro download, vocês ativam 4. Certo? E lista de downloads, isso que vocês põem 50. O que que é o modo tubo, gente, quanto... A tweak que vocês estão baixando no Cydia tem mais de... Por exemplo, eu botei aqui 500 kb, quando tiver mais de 500 kb de tamanho, certo? A tweak, certo? Isso aqui é muito importante pra ter os tweaks grandes, que tem, por exemplo, o RetroArc, por exemplo, que é o emulador aí de consoles antigos. Ele tem 236 MB. E aí, o que que acontece? O Cydia tem, no máximo, ali, dois minutos pra baixar, instalar a tweak. Senão, o Cydia dá erro e não instala. E fica como pacote perigoso, porque ele fica temporariamente... Ele fica parcialmente instalado no aparelho, porque ele foi cancelado no meio da instalação. Passou os dois minutos, o Cydia cancela a operação, certo, gente? Isso aí é muito ruim. Porque se vocês estão instalando uma tweak aí, que é do sistema, e fica, entendeu? Aí, o que que acontece? O modo turbo, tudo que é arquivo grande, acima desse tamanho que eu botei aqui, o Cydia, ele cancela tudo que tá em segundo plano, certo, aberto no segundo plano no aparelho de vocês, e limita a velocidade da internet, download da velocidade da internet de vocês pra dentro do Cydia, pra função que tá agora. Então, se a tweak é extremamente grande, ela vai baixar e instalar em 10 vezes mais rápido. Então, esse modo turbo, ele é muito importante até mesmo pra instalar esses tweaks gigantescas dentro do Cydia e instalar com sucesso e parar de dar problema no sistema, no aparelho de vocês, certo? Esse é o modo turbo, certo? E aqui, conexão pro download é 4, né? Porque é o máximo que permite. Ou seja, vai... Vocês podem instalar até 4 tweaks extremamente grandes por vez, certo? E vocês podem botar em fila de espera até 50 tweaks. Se você botar aqui na lista de download, já ativo 50, entendeu? Então, vocês podem instalar 50 tweaks ao mesmo tempo em modo turbo, certo? Só que o modo turbo vai ativar em 4 no máximo, certo? Acabou aquelas 4, o modo turbo passa pra mais 4, até completar 50 tweaks que tá na fila de espera ali, certo? E vocês podem fazer isso. Então, esse side-down, gente, é muito importante, certo? Ele, então, caso vocês aí no Cydia não apareçam a opção aqui no modificar, opção de reinstalar, downgrade, certos negócios. E aí, por exemplo, o side-down aqui já não tem opção de downgrade, né? De reduzir a versão, porque ele não tem, né? A versão que tá funcionando a partir do iOS 13.14 é o 7.1.1 mesmo. Se vocês instalar o 7.0 aqui, o que acontece não vai funcionar no aparelho de vocês virem com o iOS 13.14. Então, aqui, nesse caso, o Cydia já não permite o downgrade dele, certo, gente? Então, gente, é isso que tá aí. E os que permite, certo? Vai ser sempre a opção aqui de reduzir a versão. E vai estar a versão anterior a ele dentro do Cydia, certo, gente? Então, fica esse critério que eu tinha removido naquele vídeo. Por falta aí de 15 minutos, certo? Do que o YouTube só deixa a gente postar coisa do iOS offline para o YouTube a partir de 15 minutos. E pra eu fazer live, eu tenho que tá com o meu notebook funcionando perfeitamente ali, certo? Sincronizando e eu não gosto muito de ficar picotando muito o vídeo, mas como eu fiz muita live aí pra frente, eu vou fazer de novo, certo, gente? Então, é isso aí. Espero que esteja entendido e até a próxima, se Deus quiser.